O que é o Dr. Tsutomu Ionezawa? O Dr. Tsutomu é membro do Conselho Nacional da ADONEP, responsável pelo Estado do Mato Grosso do Sul. É também o Proletor de Jantares, Coordenador de Seminários. Vamos receber o nosso convidado, uma salva de palmas. Boa noite a todos. Já de início, todos estão olhando a bandeira. A ADONEP diz assim, sua bandeira sobre nós é o amor. Essa passagem está no livro de Cantares de Salomão, que diz assim, Deus nos introduz na sala do banquete. E sua bandeira sobre nós é o amor. Por amor a cada um de vocês. Hoje fui convidado a compartilhar daquilo que tem sido a minha vida. E nesse sentido, com bastante amor a cada um de vocês. Olhando o olho no olho. Eu digo que amo a cada um de vocês. O meu nome é Tsutom Bionezawa. Eu sou cirurgião dentista, conforme foi dito. Casado com a japonesa mais linda que existe nesse mundo. 44 anos de casado. Hoje estou com 68 anos. E conforme foi dito, quatro filhos, sete netos, três gêmeos, uma nora. E digo para vocês que a minha vida, eu gostaria de compartilhar, porque houve um divisor na minha vida. Esses últimos 26 anos transformaram inteiramente a minha vida. 26 anos em que conheci um Deus na pessoa de Jesus Cristo, que transformou a minha vida. A vida da minha esposa Neuza, dos quatro filhos, das três filhos e um filho. E está ajudando-nos todos, os sete netinhos. E é isso que gostaria de compartilhar. Eu nasci aqui no estado de São Paulo. Uma cidade do interior do estado de São Paulo, Bastos. Uma cidade tipicamente japonesa. Fui criado dentro da tradição japonesa. Dentro da tradição católica. Assim como muitos, creio que todos aqui têm a tradição gaúcha. E dentro desse aspecto, culturalmente, eu vim de uma família também numerosa. Meus pais nunca puderam estudar. E propuseram aos seis filhos, cinco homens e uma mulher, que o caminho para vencer na vida era através do estudo. E eu tive o privilégio de ser o primeiro formato dentro da estrutura familiar. Me formei eu no autólogo, na UNESP de Araraquara. E, dessa forma, um por um, nós fomos puxando cada um dos irmãos para ter um grau universitário. Assim, dentro daquilo que meu pai, minha mãe propunha, então, eu pude ter essa condição transformada. Mas, quando me formei, como todos jovens sonhadores, eu pensei comigo mesmo. Eu quero tudo o que o mundo pode oferecer. Fama, sucesso, muito dinheiro, ser querido por todos, sucesso na profissão. Tinha segurança disso. Tinha como algo, como objetivo, isso. E entendia também, nessa época, que um homem bem-sucedido também precisa ter uma família bem-sucedida. E, nessa época, eu já conheci a Neuza. Conheci a Neuza com 15 anos. E, na época do casamento, foi justamente na formatura também, ela tinha 17 anos. Propus casamento a ela, ela aceitou, cheguei para o sogra, a sogra, aceitaram também, e eu dizia dentro de mim, estou casando com a mulher da minha vida. Estou casando com a mulher da minha vida. Agora, você pode imaginar um jovem sonhador que não tinha nada, mas que tinha a segurança de vencer na vida. Dentro das tradições orientais, como eu fui educando, eu aprendi a não diferenciar raça, nem cor, nem idade, nem condição socioeconômica, mas tratar bem a todos. E, quando eu me formei anoncólogo, da mesma forma, me esmerei no sentido de ser um profissional que fosse diferente daquele em que, quando eu era paciente, o profissional na minha cidade, ele colocava um curativo, mandava embora, e o consultório cheio, e nunca terminar o tratamento. E eu pensei comigo, eu preciso ser um profissional, pelo menos um procedimento completo, preciso ter com cada paciente. Então, eu esmerei nesse sentido, e quando me formei, a prática da odontologia, para mim, não foi difícil. Montei o consultório no Pai do Paraíso, em São Paulo, e, no período de um ano, eu já tinha paciente de manhã, tarde, à noite, e, inclusive, marcando paciente, meia-noite, uma hora, o paciente minha, meia-noite, uma hora. E, tantas vezes, pessoas que pediam, olha, eu não tenho tempo de fazer o tratamento, ter um tempo para tratamento odontológico, você poderia me tratar de madrugada? Eu tratava de madrugada. Eu queria vencer minha vida. Eu queria vencer minha vida. E, dessa forma, então, rapidamente, o consultório encheu. Na área de família, eu, quando propus casamento, a Neuza, interessante que, como jovem ao lado, no dia de casamento, eu olhei o sogro, olhei o da sogra, e falei, sogra, sogra, fique tranquilo. A tua filha está em boas mãos. Eu tenho certeza que vou dar o melhor. E ele deu aquele sorriso dele. A segurança nessa área me fez lembrar também da minha origem. Meus pais, meus parentes, meus tios, sempre com uma família numerosa, eu falei, eu quero ter um planejamento familiar. eu pensei aqui nisso. Eu vou falar para a Neuza que eu quero dez filhos. Mas, se eu falar dez filhos, ela vai assustar. Eu falei cinco. Perguntei, quanto você quer, deu? Três. Então, nós temos os quatro filhos. Vamos ter quatro filhos. Quatro filhos que nós tivemos num período de seis anos. seis anos. Sei que já fizeram a conta. Seis anos eu tinha a família bem constituída. Eu, a Neuza, os quatro filhos. Aonde nós íamos nos locais, jandares, restaurantes, sempre motivo de alegria. As pessoas olhavam e diziam, olha que família bonita. Aquilo me enchia de orgulho, na idade. Eu dizia, eu tenho a família, conforme eu pedia. Seis anos de casar, profissionalmente, também, eu estava numa posição, já, numa condição boa. Eu podia dar tudo aquilo que a Neuza queria. Os quatro filhos precisavam. Eu dei tudo. Podia dar tudo. Entrava nos melhores locais de roupas, de roupas, dizia, dá o melhor, o melhor. E fazia isso constante. Eu julgava que era um pai tremendo, excelente, um pai perfeito. Eu julgava que realmente era um pai segundo propósito, segundo a visão que eu tinha. E, dessa forma, então, na área profissional, primeiro ano, o consultório lá no Bairro Paraíso, em São Paulo, para que muitos se envenem, eu vejo que tem muitos de cabelo branco como o meu, eu fui a geração como vocês, a geração que o Brasil começou a industrializar. E, na minha época, famílias italianas, alemãs, japonesas, americanas, vinham ao Brasil instalar indústrias. E a maioria dessas famílias instalavam lá, justamente, no Bairro Paraíso, em São Paulo. Eu passei a ver eles como pacientes. Como pacientes. E, rapidamente, eu tinha uma clientela internacional. No segundo ano, para que vocês tenham ideia, eu atendi um paciente hoje, a segunda consulta só podia ser no final do mês. Ainda com muita dificuldade encaixando. Eu queria vencer na vida. Queria vencer. Queria vencer e estava dando o melhor. Tinha pessoas da alta classe, pessoas humildes, pessoas da classe média. esses executivos que vinham ao Brasil, quando voltavam para o país, vinham outros indicados, já vinham direto para o consultório. Então, era comum, já nessa época, receber convite para passear para o Japão, de graça, por conta de empresas, para os Estados Unidos. Eu dizia, não, não quero. eu quero vencer na vida. Quero ter tudo aquilo que um homem gostaria de ter. Muito dinheiro, fã da sucesso. E eu imaginava que isso eu fosse alcançar em torno de 50, 51 anos, mais ou menos nessa idade. mas a surpresa minha é que com 30 anos eu estava no topo do sucesso. É fácil de imaginar, eu sei que tem profissionais aqui odontólogos, atender uma média de 50 pacientes por dia e ter um procedimento completo em cada um. Era necessário ter muita agilidade. que realmente eu esmerei nesse sentido e dava. Tinha consciência tranquila que estava fazendo isso. Então, em pouco tempo, eu cheguei no topo do sucesso que eu imaginava com 50 anos, com 30, eu já estava no topo do sucesso. E nessa condição, eu percebi algo diferente, algo diferente que no meu sonho, lá no topo do sucesso, a felicidade seria maior, que durasse mais tempo. eu quero dizer a cada um de vocês, no topo do sucesso, quando você tem tudo, a felicidade que você tem lá no topo é o mesmo quando você está lutando, quando você recebe um presente, quando você recebe parabéns pelo teu aniversário, o nascimento de um filho, quando você passa a alegria que você tem, a felicidade que você tem é a mesma lá no topo do sucesso. Eu comecei a questionar a vida. A vida não tem sentido, então, se é só trabalhar, 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 ganhar dinheiro. A vida, se for isso aí, então, daqui por diante vai se tornar monótona. era o meu pensamento. Quero lembrar também uma coisa, quando eu me formei e casei dentro das tradições de religiosidade, eu pensei comigo, pensei comigo, Deus, eu vou deixar de lado. Agora, eu quero vencer, na vida. Deus, eu vou pensar quando escreve bem velhinho, bem galinho, antes de morrer, porque não quero ir para o inferno, aí eu vou dedicar. Eu pensava assim, eu sabia da existência do único Deus Criador do céu, da terra, um Deus justo, Criador dos homens, sabia da existência desse Deus e aquele vazio interior, e deu certeza absoluta que somente se eu encontrasse esse Deus, eu teria tranquilidade. Sali e a procura de Deus. Eu imaginava todos os caminhos levam ao mesmo Deus. Primeiro, em locais de inercio, de bendimento, recebendo ilustrações, e nada, o vazio continuava. chegando a uma das consultas, a pessoa olhou para mim e disse, eu disse, cadê você vem de oriental? Tente procurar seitas orientais. entrei de cabeça na seitas orientais e falei, é mesmo? É mesmo. Seitas orientais é o caminho. Entrei e passei a ser o liderança da seita que recebe o medalhão, faz a imposição de mãos nas costas, depois outra que recebe o medalhão, faz a imposição de mãos na fronte, que tem experiências aparentemente tremendas. Porque na seita oriental, ao contrário do Espiritismo, que a pessoa fica inconsciente, na seita oriental fica consciente, eu fora do corpo, meu corpo sendo usado pelos antepassados. Porque na tradição oriental, a cultuar a antepassada e a rotineira. E nessa situação, meu pai e meu avô já falecidos, me incorporavam. Falavam do mesmo jeito, da mesma característica. O meu avô da mesma forma, eu conheci pouco ele. E aconteciam coisas tremendas. Pessoas curadas, pessoas recebendo aconselhamento, como acontece. Acontecia com o Chico Xavier, com o Zé Arigol, curando as pessoas. Isso era feito no meio dos orientais. eles estavam dedicando, mas o vazio não desaparecia. E chegam contra de falar para a liderança, olha, por que que isso continua em mim? Aí eles disseram, é que você está carregando o karma dos seus antepassados. se você está carregando esse karma dos antepassados, você tem que dedicar bastante para que teus filhos tenham uma vida melhor. Eu acreditei nisso, fiquei dedicando um bom tempo e chegou uma ocasião com toda essa experiência que eu comecei a duvidar. Meu pai conhecia a vida toda. Esse, se dizia ser meu pai, pedia que uma mãe puxava com a outra. Os meus tios eram todos vivos, então, no caso do abô, eu reuni uma vez os oito tios e houve a reunião, houve a manifestação e houve uma revelação que, aparentemente, convenceria o abô, já falecido há mais de dez anos, de repente, essa entidade se dizia o abô, chegou no dia o mais velho e disse, você, filho, você esqueceu de enterrar o meu óculos, colocar o meu óculos no caixão e o santuário está sujo, está cheio de coelheira. Essa revelação foi, assim, assustadora. Terminou a reunião, saímos correndo para a casa desse tio mais velho. Chegamos lá, o maicópolis estava lá, os japoneses que estão enterrados, os pertences, não, no caixão. E o santuário abandonado, cheio de pó. era para acreditar, mas eu perguntei para cada um dos tias, era o pai de vocês? Era o avô mesmo? Todos foram unânimo e falaram, não é, não é, parece, mas não é. Com muita dificuldade eu saí dessa seita, inclusive por uma situação que me chamou a atenção. entre os orientais, o filho mais velho herda não só aspecto religioso, mas também bens materiais. E eu perguntei daí para o sacerdote, olha, a coisa não é assim, o filho mais velho não é o que deve carregar, ter todo esse trabalho e executar aquilo que eu estou fazendo? Sim, é isso mesmo. Então, algo está errado, porque eu sou terceiro. E com muita dificuldade eu saí dessa seita. Fui em outras, a filosofia do livro me fazia o continuado. Eu passei a ter uma seita de enfermigados, tratava com os melhores médicos e não havia jeito. uma enfermidade sarando, outra entrando em seguida. Até que no final de cinco anos, nos últimos cinco anos, eu comecei a ficar inutilizado para a odontologia. Nos últimos três anos, mais ainda, começou a dar uma artrose que impedia que eu tratasse das pessoas. Artrose, mas em todas as articulações. para que vocês tenham ideia, eu pegava um lápis e caía da mão. E eu não percebia. Se você fosse vir o paciente, abriria a boca para mim? Nunca, né? Eu também não trataria. depois de tanta procura em tantos lugares, inclusive na área de cada um prédio, porque como cliente eu tinha Pai de Santa, até hoje conhecido, que aparece na televisão, eram meus pacientes. Foi feito o despacho, uma série de situações, o vazio continuava, a enfermidade, um atrás do outro. filosofias, meditações, burus, nada resolvia. O vazio cada vez maior e profundo. Até que, inutilizado totalmente pela odontologia, tomando muito medicamento. Na época, eu já tomava medicamentos uma série, mais de 20 comprimidos por dia. E 20 comprimidos que eu tinha que tomar regularmente para que, desta forma, então, tinha ocasiões que minha mão voltava à sensibilidade. Quero te lembrar também uma coisa por essa inutilização. Nessa época, os pacientes que eu tinha no mundo inteiro desapareceram, inclusive, parentes. Eu estava chegando no fundo do poço, no fundo do poço mesmo. E quero lembrar também uma coisa antes de dar sequência nesta área. Quando eu casei com a Neuza, eu era um apaixonado. Bom que eu olhasse para a Neuza e eu dizia que era lutador de fudu, de paz. Se um homem sentasse para o lado, ele dizia aí fora. E no primeiro ano de casamento, eu falei estou casando com a mulher da minha vida. Mas sete anos de casado, logo depois dos filhos nascidos, sete anos de casado, olhei para a Neuza, falei, minha paixão diminuiu. Ah, mas está explicado, tem os quatro filhos, está distribuindo entre os quatro filhos. Dez anos de casado, olhei para a Neuza outra vez, acabou a paixão. Troquei a Neuza por outra e comecei a adulterar. E justamente nessa época, saí à procura de Deus. Saí à procura de Deus. Eu quero que vocês saibam de uma coisa. Eu saí à procura de Deus em tantos lugares. A família fica em terceiro, quarto, quinto plano. Eu esqueci a família nesse período de mais de dez anos. esqueci da Neuza, esqueci dos quatro filhos, esqueci completamente. Tamanha era a dedicação que eu tinha, tamanho envolvimento que eu tinha, eu esqueci completamente. Quando eu percebi que estava no fundo do poço, meus filhos me odiando, nenhuma relação mais com a Neuza, mais de dez anos. vivíamos na mesma casa, mas não tivemos mais relação nenhuma. Éramos totalmente indiferentes um ao outro. E quando um olhava para o outro dizia que é era de afronta mesmo. Era de afronta mesmo. E no meio das seitas orientais, no meio da procura de Deus, eu quero que vocês saibam, mulheres, Deus fez vocês sábias. A pessoa que trazia medicação todos os dias lá na minha cama, nos outros três anos, era a Neuza. Ela trazia com orientação de como deveria tomar. e não podia olhar. Nem eu olhar nela, nem ela. Não havia acordo. Mas tomando essa medicação, um dia eu estava atendendo um paciente, ainda tinha paciente, tinha coragem de abrir a boca para mim. Se que esforço, veio lá ao consultório, terminei o tratamento, ele chegou para mim e disse, Tom, eu sei que pode curar você. Eu falei, eu já perdi de tudo que você está falando que sabe. Perguntei, quem é que pode resolver isso para mim? No fundo do poço, sem ninguém, praticamente tem ninguém. Ele chegou e disse, Jesus Cristo. Eu falei, Jesus? Aquele da cruz? Eu já li muito sobre ele. Ele não resolveu, olha como eu estou. aí ele lembrou. Sim, é esse Jesus mesmo. Mas eu quero te lembrar uma coisa, esse Jesus ressuscitou, está assentado à direita de Deus Pai, ele está vivo e com ele você pode ter experiência viva e real com ele. Não estou te falando de religião, não estou te falando de igreja, estou falando de uma relação viva com Deus, vivo na pessoa de Jesus Cristo. Quando ele falou isso, me veio a lembrança de uma reza que estudei no colégio padre, que começa assim, Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, como o Senhor, do qual foi concebido o Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder do poço Pilate, foi desfigado, morto e desceu do inferno e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado a mão direita e Deus Pai. Eu falei, é mesmo, Jesus está vivo, eu já sabia, mas não tinha tomado consciência, ele estava vivo. Ele está falando que eu posso ter experiência viva com ele, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero conhecer o Senhor, esse Jesus eu não conheço. Fiz uma oração com ele, abrindo o coração para que Jesus entrasse na minha vida. quando eu terminei a oração, repetindo a voz dele essa oração, da cabeça aos pés, aquele vazio que eu procurei em 12 anos, foi enchido em Deus, em Deus, em Deus, e eu dizia, encontrei Deus, encontrei Deus, encontrei Deus, agora vai ser diferente, agora vai ser diferente. para vocês terem ideia também, nessa ocasião que eu estava falando e encontrei Deus, veio a lembrança da mesma hora que, há 10 anos atrás, eu dizia, todos os caminhos levam ao mesmo Deus. Eu estava enganado, somente através desse Jesus aceitado, a direita de Deus Pai, a gente tem acesso a Deus Pai e o Deus Criador. E é verdadeiro, 26 anos que houve uma transformação total na minha vida, na vida da Deus e dos seus filhos, dos gêmeos, da Nora, dos sete netinhos, uma mudança radical. Naquela hora, só lembrando também, eu tratando com os melhores médicos, o último médico que estava tratando de mim é o Dr. Goldenberg da Paulista de Medicina, ele chegou para mim e disse bem claro, só toma, os melhores medicamentos do mundo e já estou aqui ministrando, mas você não reage, está piorando dia a dia. Vou te dar uma notícia para você, daqui seis meses você está debaixo de sete palmas de terra. Eu fiquei feliz, porque iria acabar toda a dor, toda aquela situação. E foi nessa época que eu conheci esse Deus na pessoa de Jesus Cristo que entrou e comecei a falar agora vai ser diferente, agora vai ser diferente. Eu vi a luz no fundo do túnel. Para quem não tinha esperança, de repente a esperança voltou. Primeiros tempos de conhecer esse Deus na pessoa de Jesus Cristo, eu ia em uma casa de família, lá próximo do shopping de Irapuera, em São Paulo, na região de Moema, eles tinham uma reunião que falava desse Deus na pessoa de Jesus Cristo. Eu fui levado a essa reunião e numa das reuniões, uma das pessoas do grupo levantou e pôs as mãos na minha fronte e disse, fez uma oração e disse, Tzutomu, pelas pisaduras de Jesus você está sarado. Eu ia carregado e os braços não mexiam, as mãos não mexiam. Aconteceu isso, abriu minha mão, as duas mãos. Aí eu comecei a falar, Deus existe, Deus existe, graças a Deus, graças a Deus, Deus existe. Eu saí de lá falando, graças a Deus, graças a Deus, porque a mão abriu. Passei a semana inteira só falando, graças a Deus, só sabia falar, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Chegou na outra semana, me levaram na reunião e estava lá, graças a Deus. Sabe o que eu estava falando? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Chegando aí, eu falei, uai, eu não estou tomando mais medicamento, graças a Deus, Deus existe, Deus existe. japonês, eu quero conhecer Deus em todas as áreas, Deus é Deus, eu quero conhecer em todas as áreas, senão não é Deus para mim, por tudo que eu passei. em uma das reuniões, eu conheci um pouquinho da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, eu não tinha relacionamento mais com a Neuza, nem com os quatro filhos, eu pensei comigo, em outros lugares de procura, nunca levei nem a Neuza, nem os quatro filhos, mas esse Deus que eu encontrei, eu gostaria que a Neuza conhecesse, a conceita da palavra que diz assim, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Um por um, no começo com bastante raiva, a minha filha Denise, a mais velha, um dia chegou e disse, pai, onde é que você vai desse jeito? Carregado por esses amigos esquisitos aí, onde é que você está indo? Eu quero saber onde você vai. Falei, vamos juntos, filho. E chegando na reunião, havia um momento que falava, quem gostaria de receber esse Deus, na bênção de Jesus Cristo, a Denise recebeu. E o semblante dela mudou, mudou o meu. Mudou o semblante, de repente saímos, a Denise, amiga agora. Assim foi um por um. Seis meses foi o tempo de alcance de Deus a toda a família. A família que estava destruída já há mais de dez anos, em seis meses, de repente estava todo mundo na mesma mesa. Seis meses foi o tempo de cura total. Seis meses eu estava em pé, andando normalmente, com as mãos, voltei para a odontologia, e quando cheguei para o Dr. Goldenberg, quando cheguei no consultório, entrei, ele olhou e falou, ué, você não morreu ainda? Falei, não. Eu conheci um Deus que cura. Ah, ele é de origem judaica. Ah, só pode ter sido Deus. Mas daí começou a transformação da minha vida. Quero te lembrar uma coisa. Não estou fazendo apologia do primeiro casamento, não. Eu sei que tem gente já no segundo, terceiro, talvez no quarto, quinto. Mas no meu caso, para quem não tinha mais nenhum sentido de vida, só nos separamos de casa, porque financeiramente as coisas estavam difíceis. E era difícil. Nós não tínhamos nada em comum. Mas um dia, eu conheci esse amor. Sua bandeira sobre nós é o amor. É o amor de Deus. Deus entrou na minha vida. E um dia, eu voltei do trabalho, entrei, vi a Deus, cantando e feliz, falando, Deus, eu te amo. Dei um sorriso para ela, olhando o olho no olho. E ela também, falei, eu te amo também. Falei, mas será que eu ouvi certo? Aproximei dela, cheguei bem próximo. Deus, eu te amo. E a Deus, eu te amo também. E eu pude abraçar. E dar um beijo nela. Falei, oh, só Deus. Comecei a amar a Deus outra vez. Comecei a ser pequenininho. 26 anos hoje, é a japonesa mais linda que existe neste mundo. Companheira, de luta, de luta, empatada. Passei a amar, amar a Deus outra vez. Eu quis, não acreditaria, eu mesmo não acreditaria, nem a Deus acreditaria nisso. e de repente percebeu que o amor de Deus tem que ser demonstrado. As minhas filhas, moças, eu falei, quando eu era pequeno, eu deitava e rolava com elas, com meu filho, meu filho, já é um rapaz. eu falei, como que eu vou abraçar elas agora? Elas. E de repente, eu podia abraçar e falar, Jesus te ama, eu também. E eu ouvi delas, pai, eu te amo também. Meu filho, naquela mudança de voz, deu um beijo nele, falei, filho, eu te amo. e ele é aquele vozeirando, olha, eu te amo também. Tudo é abraçado. O amor de Deus é amor demonstrado. É um amor que transforma. Somente esse Deus entrando na nossa vida, transforma. Na área profissional, eu quero que você saiba de uma coisa também. A prova que eu fiz com Deus em todas as áreas, eu fiz na área profissional também. Eu fui um profissional dedicado e sempre gostei da área de cirurgia. Cirurgia de dente incluso. Dente incluso é que o dente do círculo atravessava. Eu levei 20 anos para ser adestrado, fazer uma cirurgia dessas complicadas em torno de 40, 50 minutos. 20 anos que eu levei. eu conheci esse Deus na pressão de Jesus Cristo. Eu falei, eu vou fazer um teste. Quero prova. Se Deus existe, é Deus de todas as áreas. e não tem muita pastor. Eu passei a fazer cirurgia que tem aqui de luz em 5, 10 minutos. Eu tinha que fazer hora porque senão não dá para cobrar. As pessoas não dão valor. às vezes até 5 minutos. Eu sei que tem profissionais aqui, eu acho que ele está doido. Mas eu quero te dizer, eu tenho 44 anos de profissão diante desse Deus que eu estou dando testemunho de vocês. 44 anos nunca deixei um toquinho de raiz na boca de quem quer que seja os meus pacientes. Com isso, eu não estou falando que sou perfeito, não. Tenho as minhas falhas, mas todas as vezes que eu lembro de Deus, Deus vai me capacitando dia a dia. eu aprendi que Deus também anda conosco dia a dia no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vida, na vida de nossos filhos, dos gêmeos, da nora, dos netinhos. Aquilo que Deus diz é verdadeiro, Ele abençoa mil gerações. Estou voltando a 97, ainda. mas eu quero te lembrar que as minhas filhas e o filho, quando eu conheci esse Deus na pessoa de Jesus Cristo, eles estavam separando, tomando o caminho individual e de repente unimos. E colocando diante de Deus em oração, esse Deus está vivo e responde. Todos têm um grau universitário. Para casamento, as minhas filhas colocando diante de Deus que era um homem assim, assim, assim. A resposta veio rápido. Meu filho da mesma forma, uma mulher assim, 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 rapidamente casada e bem casada. Resposta de Deus, esse Deus que ouve e responde. e sete netinhos, sete netinhos, todos com filhos abençoados. Quero te lembrar só uma situação para que você entenda, tomou. Eu fui até certo ponto abençoado por Deus e também, de alguma forma, Deus deve ter paciência comigo. A minha filha, Márcia, que é a terceira, fez uma cirurgia, teve cisto no ovário e na cirurgia feita perdeu um ovário mais dois terços do outro. Dois terços do outro, só ficou com um terço. Só com um terço. E depois de um tempo, nesse um terço formou um cisto enorme que mexia, se percebia a bola. E num jantar como esse, o testemunhante era o doutor Périco Isbauá de Mogi das Cruzes, ele é ginecologista, estrepo. Ele, eu contei para ele, ele falou, segundo a medicina, o caminho é cirurgia mesmo. E ele já estava sendo preparado para a cirurgia. Quando entrou no local de jantar, eu apresentei a minha filha. ele olhou para a minha filha, encostou lá na região, falou, é, Marcia, segundo a medicina, você tem que fazer cirurgia, né? Mas você crê em Deus? Deus na pessoa de Jesus Cristo? Marcia falou, creia. Eu também creio. Esticou as mãos assim, estendeu as mãos e disse, se isto desapareça em nome do Senhor Jesus, e foi, puxou a carta em toda a mesa, deu a preeleção, foi embora. Na semana seguinte, eu como pai levei a Márcia, lá, o médico queria fazer cirurgia. ele fez um pré-exame, fez, depois de fazer o diagnóstico, o prognóstico, ele chamou, Márcia, vem com teu pai aqui. Daí, ele mostrando, lá, uma série de documentos, Márcia, quem é que fez essa cirurgia? Você disse, não tem ciência, Márcia, até um pouco, foi Jesus que curou, foi Deus que curou, três dias depois. Um terço da ouvagem, seria impossível ter filhos. Ela casou, os médicos diziam, não, não pode ter filho, não vai ter de jeito nenhum. E a Márcia, que eu creio, vai ter sim. Ela tem dois filhos, Ricardo e a Letícia. Eu poderia falar de tantas coisas, eu sei que hoje é segunda-feira, e todos trabalham, mas eu gostaria que você soubesse nesta noite que Deus te ama do jeito que você viria nesta noite. Deus te ama, Ele é a solução. Hoje, Ele está batendo a porta do teu coração para entrar na tua vida e te ajudar na dificuldade que você tem. Ele cura ainda hoje, Ele ajuda financeiramente, se você está atolado em dívida, Ele restaura. Quando você lê a revista da voz, você vai ler a revista do extremismo. Ele restaura a família. Você que está no segundo, terceiro, quarto, casamento, que seja, para você ser feliz, Cristo tem que entrar na tua casa, no teu relacionamento, que está batendo a porta para que você não vá para o outro. Se você está no terceiro, para que não vá no quarto e você tenha realmente uma vida de bênção, de vitória, esse Deus está presente. Talvez você imagine que foi convidado pelo teu amigo, mas foi Deus que te convidou, Deus te ama. Eu vejo situação de pessoas aqui que vivem na aparência. Deus está batendo a porta do teu coração para entrar e te ajudar a receber em cima. Ele é amor. Quando Ele entra dentro de nós, tudo se transforma. Se você está corrente, se você está com problema, não importa a idade, Deus te restaura, Deus te restaura, Deus te restaura, Deus te restaura, Deus me fez o melhor profissional. Deus me fez também agora saber que o sentido da vida com esse Deus eu posso todas as coisas. Não tenho mais medo. não tenho medo mais da morte. Sem Deus a gente não é nada. Sem Deus você pode chegar no topo, mas onde é você cai? conhece Deus? Ele te dá vida dia a dia, ele te transforma, muda. Eu gostaria que você tivesse consciência disso. eu vim compartilhar hoje com 68 anos. Eu conheci primeiro esse Deus, uma pessoa de Jesus Cristo, porque são 26 anos que eu conheço esse Deus. Hoje com 68 anos. eu sinto que este compartilhar é para que você tenha um parâmetro de vida. Antes eu tinha tudo, mas meus filhos estavam caminhando para a perdição. Meus filhos estavam caminhando, talvez não se pervessem, mas a família estaria totalmente distorçada. Eu já vi esse Deus quando entra na nossa vida, traz de volta os filhos que estão longe. Casais separados, nós já vimos através de jantar como esse, oramos no dia, pessoas separadas já há 5 anos, a mulher, pela mão e pela volta do marido, 5 anos que não via, os filhos tudo nas mãos. Esse foi numa reunião de manhã, oramos, chegou na hora do almoço, alguém bateu a porta, era o marido voltando. Para Deus nada é impossível. Deus te ama do jeito que você está aqui esta noite e quer andar com você 24 horas como anda comigo, anda com cada um de vocês. Eu gostaria nesse momento, pelo horário, colocar diante cada um de vocês, pedir a cada um de vocês e assentado mesmo vocês fecharem seus olhos e meditasse na tua vida. Olha a tua idade, olha o tempo de vida que você tem. como está a tua vida pessoal? Como está a tua família? Como está o teu trabalho? Como está a tua relação com a sociedade? Os conselhos que a sociedade tem de você, como está? Esse tempo de vida que você tem, como está a tua vida? Eu quero que você saiba também nesse momento que eu não estou falando de uma vida com mar de rosas. Eu tenho luta como vocês têm luta. Mas com esse Deus você pode vencer toda essa situação que você está olhando agora. essa vida aparente, de um casamento aparente, um casamento que é mantido por causa dos filhos ou como a minha situação, por situação financeira, estará aparentemente junto, mas sem ter relação nenhuma. Deus está batendo a porta do teu coração e entrar na tua vida. Como está a tua vida? Se realmente, ainda de ordem fechando, se realmente você quer que esse Deus na pessoa de Jesus Cristo entre na tua vida. e dito como foi dito para mim, não é religião, não estou falando como igreja, estou te falando de um Deus vivo e relacional. Criador do céu e da terra e que através do Filho, conforme a oração feita no início, é de ter que se dá uma nova vida, essa vida transformadora em amor. se realmente você de olhos fechados ainda sente necessidade, quer esse Deus na tua vida, ou talvez como eu fiz, para mim Deus permitiu que eu experimentasse, mas se você já tem essa crença que Ele ressuscitou, está sentado a direita de Deus Pai, Ele já vai te transformar, mas para entrar na tua vida é necessário que a gente fale pela boca. Então, de olhos fechados ainda, se você quer que esse Deus entre na tua vida, repita comigo essa oração, diga assim, Senhor Jesus, nesta noite, eu abro o meu coração, para que tu entres na minha vida, venha ser comigo, e eu contigo, Senhor Jesus, nesta noite, eu te recebo, como Senhor da minha vida, eu creio de coração, que Deus o ressuscitou dentre as mortes, segundo a tua palavra, eu sou, a partir de hoje, justiça de Deus, em Cristo Jesus, e com a minha boca, estou confessando a salvação, Senhor Jesus, a partir de hoje, escreve o meu nome, no teu livro da vida, e me receba, como filho de Deus, Amém. Essa oração simples, faz diferença na nossa vida, fez na minha, transformar inteiramente, eu gostaria que você tivesse essa segurança absoluta, e o testemunho que eu dei, eu falei mais puxado para a minha família, o dia que você for na minha casa, conhecer meus filhos, vocês verão que isso que eu estou falando testifica, eu poderia falar de tantas coisas, mas falei da família, você tem essa segurança, mesmo aquele que não acredita em Deus, eu quero que você saiba que Deus te ama do jeito que você está, te ama e te ama muito, mas se você fez essa oração, eu sei que todos aqui presentes esta noite, são homens inteligentes, mulheres inteligentes, e num jantar como este, você não pode sair daqui simplesmente sair, e falar, oh, jantar bonito que eu passei ontem, oh, gostei muito do jantar, não é? passa um dia, um comentário de um momento, e acaba esquecendo, pela corrida do dia a dia, você como homem inteligente, executivo, empresário, mulher inteligente, eu gostaria de te dar um presente, sim, você não pode sair simplesmente tendo vendas da oração, você deve saber agora que agora você faz parte do povo mais feliz da terra, esse livro conta o passo que você tomou, e você vai perceber que você está falando de Deus vivo na pessoa de Jesus Cristo, a relação viva, se você fez essa oração com sinceridade, eu vou te convidar neste momento a você sair e levantar do teu lugar, quero que você receba esse presente, quero te dar um abraço, se você fez com sinceridade, eu te convido a você sair do teu lugar e ir aqui para frente e receber, isso aqui é um livro fácil de guardar no bolso, fácil de guardar na bolsa, e durante a semana você pode ir lendo pouco a pouco, então é para cada um, eu vou pedir que você saia do teu lugar e venha. e venha. e venha. e venha. Só mais um segundo. Eu quero agradecer a atenção de cada um de vocês. E também lembrando algo muito importante. O nosso Deus, esse Deus é um Deus que posiciona. Quando eu vejo jovens, quando eu vejo pessoas de idade que têm filhos, netos. Deus dá o melhor. Deus dá o melhor. Na área profissional, os meus filhos estão todos posicionados. Porque Deus quer que seja a cabeça. Gênero na mente. Como resposta de oração. E se Deus, quando a gente ora, Ele responde. O Gênero queria uma posição como gerente numa multinacional. Chegou na empresa, a direção geral, disse. Não, o teu currículo é para estar aqui. Na direção geral. Assim também o meu filho. Eu poderia citar alguma coisa em relação ao meu filho na área profissional. Ele é engenheiro. Ele desenvolve motores. E o motor hoje, que está nesses caminhos da Volkswagen, é um projeto internacional. E nesse projeto internacional, houve uma época de dificuldade. Ele foi convidado. Depois que consultaram, todas as pessoas do mundo inteiro, não resolveram. E como resposta de oração. O meu filho, quando sai, num trabalho, Ele pede que nós, como pais, oremos. E oramos. Esse Deus revela coisas. E quando eu estava orando, abençando meu filho para viajar. A minha esposa, espera, espera, espera um pouco. Deus está mandando falar uma coisa. E falou. Filho, você quando chegar lá na Alemanha. Não procurem coisa complicada. É coisa simples. Só é um pequeno ajuste. A Neuza dentista. Pois o meu filho chegou lá, em tempo da Alemanha. E resolveu isso em pouco tempo. O pessoal ficou tão impressionado. E na hora ele falou. Foi Deus da minha vida. O Deus é que me ajuda. Eu quero que vocês saibam. Deus é um Deus de revelação, que mostra as coisas. E Ele está vivo. Ele opera essa situação. O presidente mundial da Volkswagen chegou e falou. Quem é esse homem? Eu quero conhecer. Ele foi lá apresentado ao presidente mundial. Então, o que eu quero que vocês entendam, é que esse Deus, a pessoa de Jesus Cristo, é relacional. E nessa relação, você vai conhecer melhor Ele, aonde fala Ele, aonde fala e que verdadeiramente toca, agora no teu coração. Então, essa palavra final de você saber que a bênção vai de geração, mas no âmbito sentido, no âmbito sentido. Você tem essa segurança, essa noite, e quero também agradecer pela atenção. Já, conforme uma pessoa vem e diz assim, eu já te conheço pela terceira vez. É a terceira vez que eu venho aqui. E obrigado por esse carinho, esse amor que vocês demonstram. Obrigado mesmo. Que Deus abençoe a vida de cada vocês, de cada família. Obrigado. Obrigado. Obrigado.